Nossa referência de inteligência geralmente costuma ser Albert Einstein. O cientista é considerado um gênio, por ter tido um coeficiente intelectual muito alto. Mas o que você pensaria se te dissermos que uma menina o superou? Se trata de Nicole Barr. Uma menina de 12 anos e uma adolescente como qualquer outra, porém com uma pequena diferença. Nicole pertence à lista das pessoas mais inteligentes do planeta. Obteve 162 pontos no teste de coeficiente intelectual, um resultado superior ao de cientistas como Stephen Hawking e Albert Einstein. A jovem vive em Hallow, Inglaterra e quando recebeu os resultados do seu teste ficou muito surpresa. A pontuação média dos adultos é de 100 pontos. As pessoas que tiram mais do que 140 pontos são consideradas gênios e, ao que parece, Nicole está entre elas. Sua mãe conta que a garota notava os erros ortográficos em revistas e livros desde muito pequena. Nicole sempre pede mais tarefa de casa, mas continua sendo uma menina muito divertida e alegre. Seus passatempos favoritos são ler, cantar e atuar. Quando crescer, Nicole sonha em se tornar médica e gostaria de se especializar em pediatria. O pai de Nicole trabalha limpando esgotos e está muito feliz com a realização de sua filha. Segundo ele, isso demonstra que a origem das pessoas não importa. A inteligência pode aparecer em qualquer lugar. Agora Nicole faz parte de uma organização de superdotados chamada Mensa. Somente 8% do grupo tem menos de 16 anos e a adolescente britânica está entre eles. Se continuar desenvolvendo seu potencial, esta jovem gênio promete um futuro igual a ela. Brilhante. Surpreender. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma